Olá você, ligado aqui na Consoles Jogos Brasil, hoje mais um vídeo sobre o Mario Part 9, eu vou mostrar aqui e vou continuar a minha campanha solo, atendendo a pedidos. Eu já tenho um jogo salvo, por quê? Porque eu mostrei pra vocês o começo do primeiro mapa, eu já fiz o segundo mapa e estou aqui agora no terceiro mapa, são seis mapas nesse jogo aqui na campanha solo. E olha que mapa que é esse agora, esse mapa eu fiz questão de mostrar pra vocês, que é bem legal né, o castelo do Boo. E aí E aí E aí E aí E aí E como sempre, o Bowser manda aí dois inimigos pra te impedir, te impedir de você chegar até ele. Então ele vai explicar aqui sobre o estágio, sobre essa fase que eu tô, a fase do Bull. Como eu escolhi o Luigi da primeira vez, eu tenho que continuar toda a campanha com o Luigi, só que os outros membros da minha equipe são selecionados aí pelo computador. Lembra que na primeira fase, deixa eu escolher aqui não, que eu não quero saber nada desse estágio, no primeiro mapa que eu mostrei era o Luigi mais dois. Até o segundo mapa era o Luigi e mais dois agora é o Luigi mais três. Provavelmente como aconteceu no segundo mapa, esses dois inimigos aí, o Aryo e o Shy Guy, eles serão comandados pelo Bowser. Então o Aryo vai ser o primeiro, o Shy Guy aí vai ser o segundo, o Yoshi o terceiro e eu como sou azarado sempre o último, tirei o menor número do dado ali. Quando eu tenho personagens comandados pelo Bowser, o que que acontece? Eles não podem vencer o jogo. Vamos ver se ele vai explicar aqui? Não, não vai explicar, mas eles não podem vencer o jogo. Se eles vencerem esse mapa, se chegarem ao final, o que que é vencer? É chegar ao final com mais estrelas. Se eles chegarem ao final com mais estrelas, eles vencem e eu tenho que fazer esse mapa de novo. A gente sente falta um pouco disso hoje em dia, né? Jogo com game over, assim, que você tem que começar tudo de novo. Não tem mais isso, né? Mas você tem que começar o mapa de novo. Como eu falei, o jogo tá bem bacana. Já vamos aí para um minigame. Primeiro ganha cinco estrelas, segundo três, o terceiro duas e o quarto uma estrela. Quem pode escolher o computador, que vai escolher. Esse minigame eu ainda não fiz, é de cortar. Vamos lá, preciso bater e cortar. Não vou praticar não, eu posso praticar se eu quisesse, mas não vou. Pelo jeito é só bater e quem corta a lenha mais rapidamente. Que bom, um jogo aí que tá usando o sensor de movimento, se usa pouco, muito pouco o sensor de movimento. Olha só, o cara cortou primeiro ali, que safado. Na hora que... Ai, não! Puro, bati na bomba. Agora que eu entendi. Você tem que bater só quando ele joga a madeira, óbvio. Eu não tinha lido lá, jogou a bomba, não pode bater. Caraca, que bichinho rápido! Oh, finalmente! Cortei uma primeira. Mais uma primeira, falta uma para eu ganhar. Aê, ganhei! Legal esse aqui, hein? Esse aqui é bacana, não tinha feito esse minigame ainda, mas esse aqui eu gostei. O jogo tá usando muito pouco o sensor de movimento, muito pouco. E tem algumas fases aí, alguns minigames, que parece que eles já até prepararam meio jogo para o Wii U. Talvez seja um lançamento aí no Wii U. Agora sou eu que vou jogar? Vamos lá, jogar o dado então, que eu não joguei ainda. Seis, olha! Já vou passar pela porta. Ah, quando eu passar por aquele quadro do Buu, o Buu sai do quadro e começa a perseguir a gente. Ele anda três casas por turno. Por turno não, por jogada de dado, perdão. Cada vez que alguém joga um dado, ele anda três casas. Então se a gente jogar o dado e sempre cair de número três para cima, ele nunca vai alcançar a gente. Apesar que ele pega uns shortcuts. Olha, peguei um dado que vai de um até três. Importante esse dado. Olha lá, mostrando já em vermelho, onde que o Buu... Até onde o Buu vai no próximo dado. Então de jeito nenhum o Buu pega o Ario. Se a gente começar a pegar números muito pequenos, ele aí sim alcança a gente. Eu tô gostando de jogar sozinho nesse aqui, porque Mario Party, como o nome diz, é sabido e é notório que Mario Party é pra se jogar com amigos, jogar com uma galerinha aí, né? Não é o ideal pra se jogar sozinho. Mas eu tô gostando de jogar sozinho. Tá bacana esse modo solo. O Buu ali andou as três casas dele, só que já apareceu o outro ali do quadradinho. Quem que vai ser agora? Vai ser o Capitão. Você também... Ó, se ele tirar um, ele se estrepa, porque ele vai pra próxima casa e o Buu pega ele. Mas a gente entrou agora na Bright Room, que é a sala brilhante. Aqui é tão brilhante que o fantasma não consegue entrar aqui. É tanta luz, é tanto brilho, que o fantasma não consegue pegar a gente aqui dentro. O jogo, o Mario Party 9, também não usa o Emotion Plus. Esse Emotion Plus tá sendo inútil. Não sei pra que a Nintendo lançou isso, só pra fazer você gastar dinheiro mesmo. Serviu aí, tá, razoavelmente bem para o Zelda, mas fora isso, pra Wii Sports Resort também, que saiu com o Emotion Plus. Então tinha que ter alguma coisa pra chamar atenção. Mas fora isso, não serve praticamente pra nada. Mais um ou outro jogo aí, que talvez valha a pena. E olha lá. Escolher ali mais um. Mais um minigame. The Solo Player must try to smash... Ah, eu tenho que tentar smashar os outros ali, bater. Na verdade não seria eu, seria Yoshi, né? Que vai tentar pegar a gente e a gente tem que fugir. Na verdade ele tem que pegar todos, tanto a gente como... Aperta o 2, né? Como aquelas caveirinhas também, as tartaruguinhas caveiras. Ele tem que pegar todo mundo. E a gente tem que fugir. Ah, meu Deus. Foge, 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 foge. Então é o Yoshi contra todo mundo. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Caraca, fui o primeiro. Que idiota. Vamos ver se ele pega os outros. 5, 4, vai. Foge, foge. Foge, meu filho. Aê! É um jogo em equipe. É todo mundo contra o Yoshi. Então nós ganhamos. Todos nós ganhamos. Bacana. Mais moedas. Mais moedas não. Mais estrelas. Quem chegar no final com mais estrelas, obviamente ganha. Tá mais justo esse jogo. O Mario Party 8 não era nada justo. Você podia pegar todas as estrelas, ser o melhor em tudo no Mario Party 8 e você perder. Era uma coisa absurda. Porque no final ele escolhia 3 quesitos pra determinar o vencedor. Sou eu agora. Vamos lá jogar meu dado. Tomara que eu tire um número grande. Puts. 1. 1. Que azarado. Agora o Bu deve me pegar. Não, vai mudar a ordem. Que sorte. Já vai mudar. Agora eu sou o azarado mais sortudo do mundo. Porque eu tirei 1, mas eu caí no shuffle ali. Ele mistura a ordem. E aí quem virou o capitão? Quem tá dirigindo ali é no caso a nave. No caso é um tapete voador. Quem tá dirigindo? É o Yoshi. Então eu seria pego. Se eu tirasse 2, por exemplo. Eu seria pego pelo Bu. Como trocou ali a ordem de quem pilota, de quem é o capitão. O Yoshi foi pra capitão e ele se estrepou. Ele que perdeu metade das moedas. E como eu estava dizendo, esse aqui é mais justo. Porque no Mario Party 8, o que que poderia acontecer? Poderia ele escolher como quesito pra vencedor. Ah, quem mais caiu em casas vermelhas? Quem menos andou? Você poderia escolher qualquer coisa absurda. E aí mesmo que você ganhasse tudo durante o jogo, você poderia não ser campeão. Você poderia perder. Aqui não. Aqui é quem vai ter mais estrela. Claro que tem algo aí pra ser o fator sorte. Pra dar aquela imprevisibilidade do jogo que é bacana. O legal do jogo no Mario Party é essa imprevisibilidade. Então eu posso tá com 90 moedas e alguém com 80. E aí um quesito pra ganhar mais moedas seja, por exemplo... Por exemplo, quem venceu mais minigames? Ou quem caiu em mais casas azuis? Por exemplo, e aí esse que tá atrás de mim, por exemplo... Que tá poucas moedas atrás... Ele pode ganhar algumas moedas e me passar. Chegar na minha frente. Vamos aqui mais um minigame. Esse aqui é pra pintar. Cada um tem uma cor. Se você apertar o A... Olha lá, eu miro, né? Tá o meu azulzinho lá. Eu jogo nessa tela. Se eu aperto o A, ele joga uma bolinha pequena de tinta. Se eu aperto e seguro, ele joga uma bolinha grande. Eu vou jogar nos cantos, por quê? Porque geralmente eles não jogam nos cantos. E a ideia aqui é você ter a maior área pintada possível. Quem tiver a maior área pintada, quem tiver a maior porcentagem da sua cor na tela, ganha. Dá a impressão que eu ganhei. Dá a impressão que tem mais azul ali na tela. Azul, 44% da tela do canvas, como a gente chama também, tá azul. 16% vermelho, 14% verde e 18% amarelo. Ou seja, eu fiquei em primeiro lugar. Mais estrelinhas pra mim. Então, como eu falei, esse Mario Party tá mais justo. Se eu tiver 100 estrelas, por exemplo, e o segundo lugar, 50%, por mais quesitos malucos que apareçam no final pra dar bônus de estrelas, eu não vou perder. Se eu for muito melhor durante o jogo todo. No Mario Party 8, isso não necessariamente era verdade. Eu poderia ser melhor em tudo e poderia perder o jogo. Aqui tá um pouquinho mais justo. Perdeu um pouquinho a imprevisibilidade. Mas tem ainda essa imprevisibilidade que é bacana do jogo. Ganha um dado, de 0 a 1, esse dado é extremamente importante. Tem hora que ele ajuda muito. Que no máximo, com ele, no máximo, eu ando uma casa só. Eu posso ficar parado no mesmo lugar. Se tiver várias casas aí do Bowser pra frente, que no final deve aparecer, eu posso evitar de cair nelas. Aê, chegamos no primeiro castelo, o Boss Battle. Vou abrir outro Boss Battle. Quem assistiu meu primeiro vídeo, viu que tinha os minigames de Boss Battle, que tinha um só aberto. E agora, fazendo aqui as campanhas solo... Isso é muito legal, essa imagem é muito bacana. Fazendo aqui a campanha solo, eu vou abrindo os outros Boss Battle. Vamos lá. Aqui é meio um jogo de memória, mas é um jogo de memória que depende da sorte também. E vocês vão ver por quê. Porque ele pode misturar algumas cartas. Olha lá o Dry Bones. Muito legal os ossos secos aí. Apareceram ali duas plataformas, vermelho e verde. Eu tenho que saber a carta vermelha e verde onde está. Então, verde aqui e vermelho do lado. Ele vai pular em uma. Pulou na verde. Então, eu vou clicar aqui. Legal. Cliquei na carta verde. Lembrei onde estava a carta verde. Quem clicou na carta verde, joga uma cartada nele e acerta ele. Vai tirando a vida dele aqui no canto direito da tela. Agora aparece três cores. Tem que decorar onde está verde, vermelho e azul. Eu decoro só três. As três de cima aqui, por exemplo. Ele foi para verde. Verde, vermelho e azul. Verde, vermelho e azul. Se alguém escolher antes de mim a que eu decorei, ferrou, né? Todo mundo acertou e o Shy Guy ali tomou uma cacetada. Porque ele escolheu a carta do Dry Bones. Agora ele ficou nervoso. Porque chegou na metade da vida. E agora ele vai passar atrapalhando a gente. Agora são quatro cartas. Vamos lá. Verde, vermelho, azul e amarelo. Verde, vermelho, azul e amarelo. Vamos ver onde ele vai. Droga, mudou. Verde, vermelho, azul. Ai, vou tentar essa. Ele mudou a ordem do que eu decorei. Agora eu não sei. Uh! Eu imaginei que ele tinha mudado. Só trocado as duas de lugar mesmo. Acertei. Estou com nove pontos. Estou em primeiro lugar. Mas o Yoshi ali atrás. Não muda o meu de novo, vai. Tenha sorte uma vez na vida. Verde, vermelho, azul e amarelo. Verde, vermelho e azul e amarelo. Droga! Verde, caiu na verde. Era aqui. Ainda bem que não mudou a verde que eu decorei. Aê! Vai tomar mais uma cacetada. Acho que ele não morre ainda agora. Não morre. Vai precisar de mais uma. Mas agora eu não perco mais. Mesmo que eu já estou com 12 pontos. Verde, vermelho e azul e amarelo. Legal. Esse quadradinho aqui eu decorei na sequência verde. Não mudou nenhuma. Então agora eu ganho. Verde de novo. Legal isso aqui para jogar em várias pessoas. Por que? O computador é muito lerdo. Então o que eu decorei ninguém vai pegar. Você jogando em várias pessoas, as pessoas são rápidas. E o que acontece? Uma que você decorou, alguém pega. Aí fora a vontade de você matar a pessoa que pegou a carta que você decorou. Obviamente fica muito mais divertido. E olha lá. Fiquei em primeiro lugar. De novo. Aê, mais 10 estrelas. O Wario, como ele estava pilotando. Ele era o capitão. Ele que estava pilotando o nosso tapete voador. Ele ganhou ali umas estrelas de bônus. Passamos o primeiro castelo. Tem o segundo castelo ainda. Não se esqueçam. Good job. Legal, tem que continuar coletando as estrelas para fazer meu caminho até lá o Bowser. O castelo, né? Primeiro lugar com 26. O Shy Guy com 21. O Yoshi, sempre a pessoa que é o seu parceiro. O personagem que é o seu parceiro. Porque aqui seria eu e o Yoshi contra os dois. Sempre que é o seu parceiro, fique em último. É muita sacanagem. Ele não ganha nada. Nunca. Nunca ele te ajuda. Está aí a segunda etapa do tabuleiro. Vamos para ela. E você que gosta desses vídeos da Nintendo. É o que eu sempre falo. Por que o pessoal não faz muito vídeo do Wii? Primeiro porque não é todo mundo dos youtubers que tem o Nintendo Wii. E quem tem, não se sente estimulado a fazer vídeos do Wii. Porque sempre são os que tem menos visualização. Menos joinha. Então se você gosta de vídeos do Nintendo Wii. Quer mais vídeos do Nintendo Wii. Divulga o vídeo. Dá joinha. Favorita. Coloca o link do vídeo no Twitter. No seu Facebook. Divulga. Para a gente ver que está tendo mais visualização. Mais joinhas. E a gente assim faz mais vídeos do Nintendo Wii. Vê que o pessoal está querendo. E aí a gente faz mais vídeos do Nintendo Wii. Eu tenho que tomar muito cuidado aqui. Eu vou escolher esse meu dado que vai até 3. Para quê? Porque eu não quero cair na Zetar lá. Tem ali a Zetars ali na frente. Se eu tirar de 4 para cima. Eu passo por cima dela. Burro. 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 Cair no dash. Eu vou ter que jogar o dado de novo. Só que agora... Ah! Eu não posso jogar o meu dado de 0 e 1. Droga. Vou pegar essa Zetar de qualquer jeito. Eu sabia. Eu não ia tirar um de jeito nenhum. Gastei um dado à toa. Muito azar. Poderia ter tirado 1 ou 3. Era 66%, 66,66,66% de chance de eu não ter caído lá. 33,33% de chance de ter caído no que eu queria. Mas tudo bem. Eu vou jogar mais um dado. Agora eu vou tirar um. Quer ver? Está vendo? Como eu sou azarado. Sabia que eu ia tirar um só. Aê! Nunca ganhei esse Slice aí. Esse dado... Esse Slow, né? Esse Slow Dice aí. Esse dado que fica lentinho. Vai, Wario. Tira... Ah, não. Ele pegou o dado que vai de 4 a 6. De jeito nenhum ele vai ser pego pelo Boo. Quem for pego pelo Boo se estrepa. Porque perde metade das estrelas. Se estrepa muito. Mas o Mario Party está um jogo bem bacana. Mais um minigame. Vamos lá. Eu nunca escolho. Porque eu nunca sou o capitão quando caio nos minigames. Esse eu também nunca joguei. Provavelmente... Ah, eu tenho que ficar fazendo um movimento ali para... Use o controle screen. Ah, tá, tá. Eu preciso ficar movimentando. Vamos entrar no practice só para vocês verem. Já que eu nunca joguei, eu vou entrar no practice só para vocês verem como funciona. Já aparece ali mais para sair da prática, né? Então eu seguro o iRemote assim. Aperto 2. E aí eu tenho que ficar movimentando ele. É isso? Ah, não. Eu tenho que apertar o botão que aparece. Olha que burrada já que eu ia fazer. Então eu aperto 1. Depois eu fico apertando 2. E depois vai ser chacoalhar o iRemote para mexer. Tem que fazer na sequência que aparece ali. Legal. Vamos sair da prática. Já entendi. Então vamos fazer o jogo para valer. Ali era só prática. Não estava valendo nada. Agora o jogo é para valer. Vamos lá. 1, a mesma coisa. Vai, Luigi. 2, agora. Estou apertando muito rápido. Mudou para o outro. Ai, meu Deus. Ai. Até cansei. Vamos ver agora qual conseguiu mais energia para decolar. Será que vai soltar os estágios ali do foguete? Ah, já foi. Ah, ganhei. Legal. Olha que bonita a imagem. Bacana, né? Soltou. O primeiro estágio do foguete foi para o saco. Que bacana isso, hein? Acabou o combustível lá do terceiro e do quarto. Do Yoshi e do Ario. Olha que bacana. Bem feito, hein? Ó, tem que... Pô, a Nintendo, ela consegue te emocionar, vamos dizer assim, né? Com a simplicidade, ela consegue fazer coisas bonitas, coisas bacanas. Vamos voltar para o jogo. O Nintendo Wii, eu acho assim, dos consoles de sétima geração, o videogame é mais politicamente correto que a gente tem, né? Eu achava bacana em Mario Party, por exemplo, quando ele andava pelo tabuleiro e ia atravessar a rua. O Mario, por exemplo, só atravessa na faixa, todos os personagens, claro. Ah, olha lá, se ferrou. Ah, não se ferrou, não. Ele andou um, mas caiu no chanfo, que não seja eu o primeiro, que não seja eu. Ah, se ferrou. Ele mesmo foi escolhido como o primeiro. Então, ele vai ser pego pelo Buu e vai perder metade das estrelas. Se estrepou. Então, como eu estava dizendo, era bem bacana, porque os personagens iam atravessar a rua, eles só atravessam na faixa. Quando eles vão atravessar a faixa de pedestre, eles olham para os dois lados para atravessar. Então, é bem bacana. São detalhes bacanas, né? Então, eu acho o Nintendo, assim, o mais politicamente correto. É o que você tem menos acesso a uma violência. Lógico que você tem jogos violentos. Olha, ele ganhou um D10. Olha, um dado que vai até o número 10. Bem bacana. Essa violência tão real. Você tem jogos violentos no Nintendo Wii, mas a violência com a realidade que você tem nos outros consoles, você não tem. Fora que você não tem o acesso, você que tem um filho, por exemplo, quer deixar seu filho jogando videogame sossegado. A pessoa que joga na PSN e ainda mais na live, você tem uma interatividade muito grande. Você pode jogar qualquer jogo e conversar com qualquer pessoa sem saber quem é essa pessoa. Então, você não sabe com quem seu filho está conversando. Isso pode ser algo ruim para a educação do seu filho e até perigoso. Questionar, aviso, podemos discutir bastante isso. Mas pode ser algo até perigoso. Então, no Nintendo Wii, por ter menos essa interatividade, ele acaba sendo mais seguro. Claro que essa segurança, agora sou eu que jogo o dado, essa segurança, entre aspas, tá? Essa segurança, entre aspas, é uma segurança baseada o quê? Na limitação do console. O console é limitado em tecnologia. Você não tem tantos recursos. Então, uma segurança baseada em uma limitação, eu não sei se a gente pode... É totalmente questionável, né? Se a gente pode chamar isso de segurança mesmo. Vai agora ter um minigame contra o Bowser Jr. Eu e o Yoshi contra o Bowser. Vamos lá. Claro que eu quero jogar esse minigame. Ah, eu poderia recusar, é? O que eu tenho que fazer aqui? Não sei. Vamos entrar na prática de novo, já que eu não sei. Só para ver o que faz antes de estar valendo. Ah, o que é? A gente vai ter que pegar as coisas lá em cima? Ah, ver quem seria isso, tentar pegar tudo. Mas o Yoshi, como ele é completamente estúpido, ele não vai me ajudar em nada, né? Ai, droga, burro, eu falei xingando ele. Tá, mas já entendi. Vamos embora. Vamos para aqui para valer. Ok, já entendi. Aê, peguei esses dois. Pega esse aí. Boa, Yoshi. Você não é tão inútil quanto parece. Vamos ver se eu pego esses dois. Vai, vai, vai. Aê, ganhamos. Ganhamos não. Pelo jeito tem mais alguma coisa. Ah, vai ter que pegar ele. Não podia ser fácil assim, né? Obviamente. Pega ele, pega ele, Yoshi. Aê, Yoshi. Para alguma coisa você serviu. Ganhamos o minigame contra o Bowser Jr. Ou Copa Jr. Muita gente falou, ah, não é Copa, é Bowser. Não é Bowser, é Copa. Pode procurar na Wikipedia que você vai ver que está lá. King Bowser Copa. Então, tanto faz qual dos dois nomes você usa. Então, falando nessa segurança a mais. Então, a questão não é se você quer um videogame mais seguro. A questão é se você quer dar acesso ou não para os seus filhos a esse tipo de tecnologia. Que ele vai poder conversar com qualquer pessoa. Então, é uma limitação do console. Não é uma segurança a mais. Agora, se você falar, eu não dou um Xbox 360. Não dou um Playstation 3 para o meu filho. Porque eu não quero ele conversando com qualquer tipo de pessoa. Aí você faz isso e deixa seu filho usar Orkut, Facebook, Twitter, etc. Aí ou é ignorância ou é hipocrisia. Porque é muito mais inseguro. E as possibilidades de comunicação são muito maiores no Facebook, por exemplo. Do que na Live e na PSN. Aí é hipocrisia. Aí é querer falar mal de videogame. Ah, videogame traz riscos. A internet traz muito mais riscos. E eu vejo crianças aí extremamente pequenas. Crianças de 6, 5 anos totalmente livres. Para utilizar o Facebook e mostrar o que quiser. Passar os seus horários. Falar dos seus familiares. Então, é praticamente um catálogo para sequestro. O Facebook dessa pessoa. E aí a pessoa critica, por exemplo, a Live ou a PSN. Se você não deixa seu filho usar Facebook, Twitter, Orkut e nada. E não quer conversando com qualquer pessoa. Com pessoas que você não conhece. Então, o Nintendo Wii talvez seja o melhor console para ele. Aqui caiu em uma casa verde. Ele vai escolher aqui diversas opções. Ah, a opção que caiu. Ele vai poder trocar. Poder pegar um dado de algum rival. Ainda bem que não foi o meu. Foi do Shy Guy. É Shy Guy ou é Shigai? O Shy Guy fica um nome tão estranho. Eu acho que é ambíguo o Shy Guy. Então, eu prefiro o Shy Guy. Aê, caiu nessa torre. Essa torre aqui é bacana. É um evento de capitão. É um evento que nós todos vamos participar. Tem todo o mapa. Tem esse evento de capitão. Só que o capitão tem alguns poderes. Sobre aqui o evento, obviamente. No caso, ali aparece o rato assustado. O rato assustado rouba algumas das nossas estrelas. E foge. O rato assustado, ele joga dado. Assim como a gente. E a gente tem que pegar. Não, não quero saber as regras. A gente tem que pegar ele. Só que ele só pode jogar o dado que vai de 1 a 3. E a gente joga qualquer dado. O Wario, como capitão, ele escolhe quem vai primeiro. Então, ele escolheu a si mesmo. Como primeiro, eu achei que ele foi meio tapado. Porque tá longe o ratinho. O ratinho, ele tá longe. Mas será que ele vai pegar já? Aí deu muita sorte também, né? Olha que desgraçado sortudo. Ele deu sorte de ter pego 6. Então, ele acabou pegando o ratinho. Deu sorte. Eu, no lugar dele, não teria escolhido eu como primeiro. Teria escolhido o outro pra chegar mais próximo. Talvez tivesse me ferrado. Mas, estatisticamente, seria o correto ter escolhido o outro como primeiro. Ok. Pra onde eu vou escolher esse dado aqui? Por enquanto, vou guardar os outros dados. Porque eu posso... Puts, grilo 1. Tô guardando os outros dados porque eu sei que eu vou precisar dele mais pra frente. Ah, eu vou ter que jogar um dado fora. Vamos jogar esse aqui, que é menos importante. Porque eu só posso ter dois dados especiais. Como eu peguei mais um dado, eu tenho que abdicar. Tenho que abrir mão de um deles. Ah, finalmente. Eu que escolho. Qual que eu vou escolher? Pô, nenhum desses eu joguei. Vamos ver esse aqui. Nenhum desses eu joguei ainda. Esse tempo eu tô com bastante minigames até. Pular corda. É isso mesmo? Como eu não joguei esse aqui, vamos praticar, né? Porque... Ah, já vi tudo. É seguir a sequência do mesmo jeito que ele vai mostrar em cima. Quer ver? Ah, já entendi já. Tem que ser o mais rápido a fazer aquela sequência ganha. Já entendi. Facinho. Vai aparecer uma sequência em cima. Vamos lá. Aí, fiz primeiro pelo jeito. Uhul! Uhul! Nossa, tem que dar ali uma meia lua no... Uma meia lua não, a lua inteira no controle. 25 pontos, bacana. Aê, tô indo bem, tô indo bem. Pra cá, pra cá, dois pra cima, pra baixo, dois. Nossa, Ninja Luigi. 57! Ganhei de novo. Tô indo muito bem nos minigames. Também os... Os personagens controlados pelo computador são meio tapados. Como eu falei, o legal mesmo, o mais divertido, é você jogar com seus amigos. Juntar uma galera e jogar. Esse é o mais divertido. E você, se já tá inscrito aí no meu canal do YouTube, vou deixar o endereço, youtube.com barra consoles e jogos Brasil. Se inscreve aí. Você vai acompanhar em primeira mão os meus vídeos. Sempre postando vídeos novos. Assim que eu posto um, você já fica sabendo. Ah, vamos ver quem tá em primeiro. Eu? Caramba, o Aryo tá com 40. Achei que tava com bem mais do que ele. Como o Yoshi tá em último, é isso? Os dois últimos ali, os dois que estão em terceiro, vão ganhar um dado especial. Quando a gente chega nessa bandeirinha, o último colocado, ele tem opção. De escolher se ele quer que algumas casas sejam mudadas para esses Bowser Spaces, esses espaços do Bowser. Como ele tá em último mesmo, tá ferrado. A chance dele é mudar essas casas pra quê? Pra tentar atrapalhar os outros. E ele tentar passar na frente. E a chance dele é essa aí. Todo mundo perdeu algumas estrelas e a gente vai ter a chance de recuperar essas estrelas em um minigame. Nossa senhora, esse aqui vai ser difícil, hein? Esse eu não joguei ainda não. Mas imagino que seja como se fosse uma fase normal de Mario, que você vai ter que passar correndo e pulando as coisas. Isso, eu achei que ia aparecer. Nossa senhora! Ah, mas que asno! Como que eu já caí, gente? Que absurdo! Ah, mas eu caí. Volto, pelo menos isso. Volto, eu vou rir de novo. Volta, pelo amor de Deus. Aê! Vamos! Vai! Ah, não pulei em mim não, Yoshi! Caraca, que embaçado. Não é fácil não, hein? Parece o New Super Mario Bros. Ui! Cadê eu? Ah, perdi. Só tinha três vidas. Mas que droga! Não devia ter ido por aquele caminho de cima. Devia ter ido pelo de baixo. Tá bom, terceiro. Ganhei ainda uma estrelinha. Caramba! Acho que eu vou ser ultrapassado agora. Vamos ver. Ufa! Não fui. Tô em primeiro ainda, mas por pouco. Apareceu ali. Nós passamos pelo quadro. Então aparece o Bull, que vai tentar pegar a gente. Pra que você escolheu esse dado lento? Pra você tirar dois, seu idiota, e ainda cair na casa do Bowser. É muito estúpido isso. É isso que eu fico ferrado da vida. Sempre o seu companheiro é estúpido. Agora o Bowser já vai decidir o que vai acontecer com ele. Se ferrou, otário. Perdeu dez mini estrelas. É muito idiota mesmo esse Yoshi. Perdeu dez mini estrelas e ainda vai... Em vez de vir pra mim, pelo menos, não. Vai pro inimigo. Isso, Yoshi. Você é uma anta. O que você ajudou em outros jogos do Mario? Você só tá atrapalhando aqui. Sou eu contra todo mundo, né? Não sou eu e o Yoshi contra os outros. Vai lá, Wario. Vamos ver se pelo menos ele cai na casa. Se ele tira um dois ali. Não, cinco. Até nisso, desgraçado, é sortudo. Aí... Bom, ele tem que tirar seis pra gente poder passar. Ele tem que tirar um número seis ou um número maior. Como o maior é seis, ele tem que tirar seis. Tirou quatro, o que que acontece? A gente não pode passar. A gente vai ter que voltar o caminho, só que agora o número lá virou quatro. Agora a gente precisa tirar quatro. Quando chegar ali, quatro ou mais. Caramba, o último colocado aqui perde dez. Jesus. Balística. Esse eu já joguei. Esse aqui a gente tem que desviar dos tiros. Vamos ver se eu ganho esse. Se eu não ganhar esse, eu tô lascado na vida. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Aí, um já foi. Outro já foi. Ai, Jesus. Corre pra cá. Meu Deus, corre, corre. Aí. Ui, ui. Nossa Senhora. Caraca. Quase que eu me ferrei. Meu Deus, quanto. Ah, burro. Não acredito. Bom, pelo menos o Aro que tava perto de mim ficou em último e perdeu dez. E eu ganhei algumas estrelas. Pelo menos isso. Não foi de todo ruim essa partida, não. Vamos lá. Vamos fazer essa volta toda pra chegar lá de novo. E lá vai o Buu andando. E lá sai o outro. Agora são dois atrás da gente. Olha só a gente se estrepando. Eu estou pronta. Eu estou pronta. Agora sou eu. Vamos pegar esse dado mesmo. Eu vou deixar aquele dado lento pra se eu for o capitão quando cair ali na escolha, na hora de passar pro castelo. Nossa, que sorte. Eu não peguei as Star. Um dado que vai de um a três. Sabe de uma coisa? Eu vou jogar esse dado aqui fora mesmo. Vou deixar aqueles outros dois ali que talvez sejam mais úteis. Nossa, olha. Ele jogou o zero e um. Olha que espertão. Ele ficou parado. Não vai pegar as estrelas. Olha que desgraçado. Se fosse o Yoshi, ele pegava o dado lento e tirava um. Só pra ele pegar aquilo. O computador é esperto. O computador que controla o meu parceiro é estúpido sempre. Perdeu cinco estrelas. Minha estrelas. O Yoshi. Vai Yoshi, anda aí, pelo amor de Deus. Ah, vai se ferrar de novo. Perdeu metade das mini estrelas. A anta do Yoshi. Caraca, Yoshi. Você não deu uma dentro nesse jogo. Impressionante. Ele perdeu metade das mini estrelas. 27. Ué, o que aconteceu? Não perdeu nada? Será que é porque era ímpar? Então não pode perder metade? Será que tem isso no jogo? Porque parece que ele não perdeu nada. Ai, meu Deus. Vai mudar. Que droga. Ia ser eu o próximo. Eu poderia cair ali. Ah, que sorte. Que sorte. Que sorte. Agora eu preciso tirar pelo menos dois. Eu não tenho dado de 4, 5, 6. O que você tá falando de 4, 5, 6? Ah, não acredito. Não acredito que eu tirei um. Ah, é muita palhaçada. Ah, eu posso ir de novo? Ah, eu vou ter que voltar. Ah, tira o número alto agora pra ele não me pegar. Ah, vai 5. Aí, beleza. Pelo menos isso. Ah, mas ele me pega de qualquer jeito. Porque eu bato... Ah, me estrepei. Olha só. Me ferrei. Perdi um monte de estrela agora. Nossa, pelo amor de Deus. Aí é palhaçada também. Perdi mais metade das estrelas. Cacilda. Joga uma bomba logo em mim também. Pelo menos ganhei 10. Olha que droga. Warp. Caí ali no vaso. Nossa, tá demorando esse... Esse tabuleiro aqui. Esse tabuleiro pode ser bem rápido às vezes. Mas tá demorando. Duas vezes passamos ali e não conseguimos... Atravessar o castelo. Caiu um, vai. Nossa, dei muito azar. Um sexto que eu tinha a chance de cair no que não poderia e caiu. Foi muito azar. Esse é pra eu não jogar na Mega Sena essa semana. Bom, eu não jogo nunca mesmo. Shuffle mudou de novo. E não sou eu o primeiro. Devia ter jogado o bloquinho lento, viu? Vamos lá. Agora ele precisa tirar o número 4 ou maior que isso. 4. Beleza. Passamos. Aí. Passamos. E agora vamos para o último inimigo. Finalmente tá pra acabar. Enquanto isso, eu vou deixar meu Twitter aí. Me segue aí no Twitter. Eu tô sempre conversando com a galera. Postando notícias, informações, curiosidades, etc. Me segue aí no Twitter. E lá vai a disputa contra o King Boo. Ah, esse aqui eu tenho que ficar mudando, fazendo a sequência de... Caramba, esse aqui... Nesse é difícil. Esse aqui os inimigos são rápidos. Olha que bonitinho o castelo. Bacana, né? Bem feito. E agora eu preciso ficar fazendo sequência de três coisinhas ali. Cadê? Ah, já me atrapalhou. Ah, meu Deus. Pra cá. Vai. Aí. Fiz uma. Ah, pra cá. Vem. Outra. Vai. Pelo amor de Deus. Isso aqui não vai dar. Isso. O que eu ia fazer, seu idiota? Você tirou... Nossa senhora. Cadê? Não tô achando nenhuma. Aí. Boa, boa. Vai. Não me atrapalha não. Ai, meu Deus. Fiz errado. Que caraca. Vem pra cá. Não mexe na minha. Caramba. Sempre que eu vou mudar, alguém muda primeiro. Eles são muito rápidos nesse. Nossa. Agora ferrou. Agora todo mundo vai ser mais rápido. Isso. Obrigado. Aí. Consegui uma, pelo menos. Bônus, né? Sai. Não me atrapalha não. Ah. Isso. Isso. Muda a minha mesmo. Puts. Sempre que eu vou... Ai. Vem pra cá. Você. Pra cá de novo. Vai. Aí. Mais uma. Ah, não. Não mexe nessa não. Aí. Obrigado. Ufa. Caraca. O cara fez 49. Eu fiz 27. Só que eu dei o ataque final. Ganhei um bônus. Pelo menos isso. Fiquei em segundo. Olha. Que droga. Nossa. Ganhou muito. Muita estrela. Ainda ele é o capitão. Ixi. Me estrepei. Isso aqui eu não vou ganhar de jeito nenhum. Bom, acabou. Vamos ver quem vai ficar em primeiro, segundo e terceiro. Quem coletou mais mini stars? Slow stars. Então primeiro bônus. Estrela vai pra... Aê. Ganhei um bônus. Pelo menos isso. Vamos ver se eu ganhar mais um. Ainda posso ter alguma chance. Mini star games. Quem ganhou mais mini stars? Eu. Ai, ganho mais um. Vai se eu ganhar mais um. Tomara que seja o Yoshi que ganha. Ah, mini zetar. Quem pegou mais zetar. Esse eu acho que não serei eu. Se for o Yoshi, eu ainda tenho uma chance. Ah, aí não tenho chance. Acho que eu vou perder. Resultado final. Quem é o super star? Vamos lá. Tensão. E os tambores tocam. Yoshi. Foi pro saco. Eu fui pro saco. Não. Fui pro saco. Ah, droga. Me ferrei. Vou ter que fazer de novo essa. Porque alguém aí vai ser o vencedor. Não serei eu. Nem o Yoshi. O Yoshi. Olha. 62 mini stars. Que droga, gente. Droga mais legal, né? Legal isso de ser aquele jogo. De qualquer jeito você passa, você vence, né? Isso é bacana. Acho que a gente sente falta disso. Ah, como ele venceu, ó. Eu não posso ter as mini stars do Bowser. Então eu não vou poder passar pra próxima etapa. Bom, se você gostou desse vídeo, gosta do Mario Party 9, quer mais vídeos do Nintendo, olha lá. Vou ter que começar essa fase. Então dá joinha, favorita aí o vídeo. Se você quer ver novas fases, por exemplo, a última, quer ver o que acontece no final, favorita aí. Dá joinha que você ajuda muito o nosso trabalho. E aguarde aí mais vídeos comentários aqui na CJBR no www.cjbr.com.br Valeu, galera. E vou jogar de novo, porque eu vou ter que passar essa fase, né? Valeu, fui!